A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor É madrugada de sexta-feira, paz e luz pra você Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente Em nome de Jesus O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Hoje é sexta-feira, dia da corrente forte de batalha espiritual Em todos os santuários, reino dos céus Espalhados pelo Brasil É muito importante você entender Que a fé é o único meio que move a ação de Deus em nossa direção Sem fé é impossível agradar a Deus Mas aqueles que buscam a Deus Devem verdadeiramente crer que Ele existe E que Ele é recompensador daqueles que o amam Daqueles que o obedecem Daqueles que o temem A fé Ela tem o poder de trazer à existência Aquilo que nós precisamos E o que é conquistado pela fé É mantido pela fé Então tudo isso que eu falei pra você agora Diz pra você o seguinte Se você tem na sua vida um problema Pode ter certeza que esse problema é espiritual Porque tudo na nossa vida acontece duas vezes Uma no campo espiritual E só então ela se materializa Qualquer área da vida é assim O mundo espiritual define o mundo natural A nossa existência espiritual A nossa existência espiritual define a nossa realidade material Tá certo? Então fé é igual a poder Fé é igual a transformação A mudança de vida A mudança de resultados Agora Você já caminhou Pela fé? Você já construiu algo na sua vida Por fé? Você já conquistou Algo pela fé? Não se esqueça jamais Que aquilo que é conquistado pela fé É mantido pela fé A palavra de Deus diz que Moisés Estava no topo de um monte Enquanto Josué Estava lá embaixo no vale Com o exército de Israel Enfrentando uma guerra contra os amalequitas Contra os inimigos do povo de Deus E diz a palavra de Deus Que quando Moisés No topo do monte Erguia os braços Josué com o exército de Deus De Israel Lá embaixo Vencia a batalha Mas quando Moisés Lá em cima No topo do monte Abaixava os braços Josué lá embaixo Com o exército de Israel Perdia a batalha Então O que que é isso? O que determina A nossa vitória Ou a nossa derrota É a nossa vida espiritual Não adianta você fazer Todo um esforço Em cima De algo na sua vida Se você não garantir Essa vitória No mundo espiritual Pode ser Em vão Todo o seu esforço humano Entendeu? Então em nome de Jesus Hoje é sexta-feira Forte no santuário Dia de batalha espiritual E você precisa lutar A luta certa Não adianta você Levanta os braços Começa a corrente Aí começa a vencer Aí depois Abaixa os braços Começa a ter derrota espiritual Começa a perder Tudo que você conquistou E ainda mais O inimigo só avançando Avançando, avançando E você perdendo Não faça isso com você Se mantenha com os braços erguidos Se mantenha com os braços erguidos Por você Pela sua família Pelo seu futuro Em nome de Jesus Corrente forte De batalha espiritual Hoje, sexta-feira Em todos os santuários Reino dos céus Espalhados pelo Brasil Vamos neste momento A reflexão desta madrugada Com o bispo Dom Luiz de Carvalho É madrugada É madrugada E mais uma vez Eu me coloco Do seu lado Na unidade Do espírito apostólico Neste momento De reflexão Neste momento Da oração Da madrugada Daqui a pouco A apóstola O sol Vai orar por você Mas antes Eu quero conversar Com você Você que já acompanha Há anos A você que acompanha Há meses Há dias E a hoje Pela primeira vez Tudo é uma questão De fé Vou repetir Tudo É uma questão De fé Eu estava No santuário De São Paulo Na Celso Garcia Número 14 No braço Fazendo uma oração As pessoas Estavam sentindo Dores E aí na hora Que eu levantei A espada A mulher Passou muito mal Mas ela gritava De dor Ela gritava De dor Ela caia No chão E gritava Rolava De tanta dor Já havia um bom tempo Que ela vinha Passando mal Sentindo dores As mãos Tortas Os dedos Tortos E de repente Na hora que eu levantei A espada E fiz a oração Do desafio E ordenei Expulsando Aquele mal Preparei ela Para colocar o nome Na mesa E na hora Que ela levantou As mãos Os seus dedos Foram voltando Ao normal Foram voltando 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 Quando pensa Que não A dor Desapareceu E ela foi curada Para a glória De Jesus Fé Fé Se você tem fé Deus tem o poder Quem tem fé Sacrifica Quem tem fé Vai à luta Quem tem fé Não fica esperando Parado Que algo Venha acontecer Quem tem fé Faz o céu Se mover Em seu favor Nós estamos Nos preparando Para dia 13 Dia 13 agora O cumprimento Dos votos Já tem Pessoas cumprindo Antes Não quer esperar Não Já pegou O sacrifício Já está logo Entregando Porque O inimigo É sujo É traiçoeiro Não paga Para ver Não 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 paga Para ver Não Então Nessa sexta-feira Hoje Hoje Você já pode Cumprir seu voto Confere direitinho Seu nome Completo Para colocar Na mesa De ouro De Jovajiré No altar De vitória Do Espírito Santo Sabe Você que precisa De um relacionamento Novo Porque houve Uma quebra De aliança De repente Você Se viu Numa situação Desesperadora E acabou Fazendo o que não Era para fazer E vai renovar Sua aliança Com Deus Você que Precisa De resolver Uma questão Que há anos Era para ter Colocado Na mesa E você não Colocou E ficou Deixando para depois Para depois E virou Uma bola De neve É na mesa Que sentamos Para resolver As coisas É na mesa Que sentamos Para conviver Com a família Há uma revelação Sobre a mesa Muito profunda E além De isso Uma direção De Deus Uma direção Espiritual E agora Você vai poder Colocar o seu nome Na mesa Na mesa De ouro De Jeová Jirê Vamos no louvor E nós voltamos Com a oração Com a nossa Apóstola Daniela Carvalho Lembrando a todos Que hoje É sexta-feira Sete da manhã Nove da manhã Três da tarde Sete da noite Tem corrente De libertação Tem oração Forte Em seu favor Para mudar A sua história Para fazer Você Minha amiga Meu amigo Mudar a situação Que você está vivendo Agora O sacrifício É que gera milagre Não é a conversa Se você quer Uma mudança De vida É preciso Você faça Alguma coisa Antes que seja Tarde demais Vamos no louvor E voltamos Com a oração Com a nossa apóstola Ele pegou Minha vida No pó Me levantou Se fez Meu Senhor Ele pegou Minha vida No pó Me levantou Se fez Meu Senhor Ele pegou Minha vida No pó Me levantou Se tornou Meu Senhor Ele pegou Minha vida No pó Me levantou Me levantou Se fez Meu Senhor Todos os meus sonhos Ele ressuscitou Me fez feliz Se tornou Meu Senhor Todos os meus sonhos Ele ressuscitou Ele ressuscitou Me fez feliz Se tornou Meu Senhor Jeová Jireh Me encheu de fé Estrela de Davi Brilhou para mim Jeová Jireh Jeová Jireh Me deu esperança Me deu esperança Arca da aliança Luz de Manai Jeová Jireh Me encheu de fé Me encheu de fé Me encheu de fé Estrela de Davi Brilhou para mim Jeová Jireh Jeová Jireh Me deu esperança Arca da aliança Luz de Manai Luz de Manai Luz de Manai Jeová Jireh Jeová Jireh Jeová Jireh Me encheu de fé Estrela de Davi Brilhou para mim Jeová Jireh Me deu esperança Arca da aliança Arca da aliança Luz de Manai Jeová Jireh Jeová Jireh Jeová Jireh Me encheu de fé Estrela de Davi Brilhou para mim Jeová Jireh Me encheu de fé Que deu esperança Arca da aliança Luz de Manai Amém Amém Bispo Dom Luiz, graças a Deus Vamos neste momento a oração desta madrugada Feche os seus olhos, vamos falar com Deus Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso Eu te agradeço por esse dia que começa E peço as bênçãos do Senhor sobre nós Peço que o Senhor venha nos conduzir em cada passo Em cada decisão que venhamos tomar nesse dia E eu te agradeço Senhor Pela vida deste meu irmão, desta minha irmã Que ora comigo agora Obrigada por essa família maravilhosa Que é a família da oração da madrugada E peço que o Senhor abençoe rica e abundantemente A vida desta pessoa que ora comigo agora A família dela As pessoas que ela tanto ama e quer bem Eu abençoo esse dia que começa Em nome do Senhor Jesus Amém e graças a Deus Eu não posso parar de lutar Porque se eu parar Posso ser derrotado Eu não posso parar de lutar Porque essa é minha vida É minha batalha Tenho que lutar Tenho que encarar o inimigo Tenho que enfrentar o perigo Tenho que lutar Lutar até vencer Tenho que encarar o inimigo Tenho que enfrentar o perigo Tenho que lutar, lutar até vencer Porque eu nasci pra vencer Nasci pra vencer Nasci pra vencer E pra vencer eu tenho que lutar E a vitória vem pras minhas mãos Pois é na luta que eu mostro a minha força Eu tenho que lutar Pra vencer eu tenho que lutar E a vitória vem pras minhas mãos Pois é na luta que eu mostro a minha fé Eu tenho que lutar Fé pra vencer Fé pra vencer Fé pra vencer Graças a Deus Tá aí pra você Esse momento de oração E agora é você pôr o pé no caminho Você já tá forte? Já recebeu essa bênção? Agora põe o pé no caminho Vai à luta E hoje mesmo Faça seu compromisso Dê a sua oferta Pra colocar o seu nome na mesa Fazer a sua parte Porque uma aliança não é de um É de dois É um compromisso Onde envolve duas partes A sua parte e a parte de Deus Não é só Deus que faz a parte dele Você tem que fazer a sua Se você nada fizer Nada vai acontecer Pensa nisso Que Deus abençoe a sua sexta-feira Daqui a pouco Estamos no santuário E eu espero por você Em um dos nossos santuários Espalhado Pelo Brasil Hoje uma mensagem muito profunda Muito forte Vai mexer com você Hoje você vai sair do santuário Sacudido Porque há uma preocupação muito grande Porque estamos no mês sete Pra nós da aliança com Deus Mas tem a aliança da esquerda Tem É preocupante o que está acontecendo Muita inveja Muita riamente Muitos trabalhos de esquerda Muitos trabalhos mandados Muita gente sofrendo Muita gente sendo perseguida E se a pessoa não tomar cuidado Ela dá um passo pra frente Dois, três pra trás A vida dela trava Ela não consegue fazer mais nada Todo cuidado Ainda é pouco Pensa nisso Um bom dia pra você Uma boa sexta-feira Pra você vovô, vovó Papai, mamãe Pra você jovem As crianças Onde quer que você esteja Meu amigo de fé Minha irmã, meu irmão Bom dia, bom dia, bom dia E já disse, repito É hoje, sexta-feira forte Corrente de libertação De batalha espiritual Em todos os santuários do Brasil Nós esperamos por você Inimigo meu É só na ponta da espada Inimigo meu É só na ponta da espada Inimigo meu É só na ponta da espada A espada do céu Do arcanjo Miguel Inimigo meu É só na ponta da espada Inimigo meu É só na ponta da espada Inimigo meu É só na ponta da espada A espada do céu Do arcanjo Miguel Comigo vai o arcanjo Miguel Comandante do exército de anjos dos céus Comigo vai o arcanjo dos céus Comandante do exército de anjos 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 dos céus A espada do exército de anjos dos céus Comandante 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 do exército de anjos dos céus Inimigo meu Inimigo meu É só na ponta da espada Inimigo meu É só na ponta da espada Na ponta da espada Inimigo meu É só na ponta da espada Inimigo meu É só na ponta da espada A espada é forte com o poder do seu A espada é forte do arcanjo Miguel A espada é forte com o poder do seu A espada é forte do arcanjo Miguel Arcanjo Miguel É a minha fé Pela minha fé Meus inimigos não Não vão ficar de pé É a minha fé Pela minha fé Meus inimigos não Não vão ficar de pé Inimigo meu É só na ponta da espada Inimigo meu É só na ponta da espada Na ponta da espada Inimigo meu É só na ponta da espada Inimigo meu É só na ponta da espada Na ponta da espada Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora de dar um fim nos seus problemas Nesta sexta-feira, corrente forte de batalha espiritual Venha amarrar o seu inimigo e jogá-lo por terra Reino dos céus, forte ao extremo Glória a Deus Que maravilhoso é começarmos mais um dia juntos Na oração da madrugada Que você tenha um dia abençoado Cheio de paz e luz A paz que excede todo o entendimento Que vem do príncipe da paz, Jesus Cristo E te faz transbordar no seu interior E a luz que vem de Jesus Pela revelação do Espírito Trazendo luz para o nosso caminho Como lâmpada para os nossos pés Deus abençoe você E eu quero deixar aqui Os dados Da conta do altar do Monte Manaim Para você fazer o depósito da sua oferta Deus tem te abençoado através da oração da madrugada? Se Deus tem te abençoado Através da oração da madrugada Dê a sua oferta Para Ele continuar te abençoando Através desta ferramenta Que tem abençoado milhões de vidas em todo o mundo Vá numa agência Itaú E deposite a sua oferta Altar do Monte Manaim Banco Itaú Agência Trinta e um sete nove Conta corrente Trinta e quatro Vinte e três Três Dígito seis Banco Itaú Agência Trinta e um sete nove Conta corrente Trinta e quatro Dois três três Dígito seis Caixa Econômica Federal Agência Dezessete quatro meia Operação Zero zero três Conta Vinte e cinco Vinte e sete Dígito nove Você pode mandar A foto do comprovante Do depósito da sua oferta Para nossa equipe Através do WhatsApp Prefixo trinta e um nove 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 um quinze quinze quarenta e três Prefixo trinta e um nove nove um quinze quinze quarenta e três Deus te abençoe Deus te abençoe Bom dia Existe uma promessa sagrada de Jeová Jiré para aqueles que buscam estar mais próximos Que mesa é esta que une a família de Deus em comunhão? Que mesa é esta que carrega o óleo sagrado da unção? Que mesa é esta que leva o cálice transbordante de Jeová Jiré? Esta é a mesa do pão da presença, a mesa sagrada do Santo Altar do Deus Todo-Poderoso O que ligardes na terra será ligado nos céus O valor que damos a Deus é o valor que recebemos A presença de Deus que nos abençoa se manifesta na fé daqueles que sabem reconhecer o sagrado Meu nome estará na mesa de ouro do meu Deus Tem um lugar na mesa da aliança de Jeová Jiré Que ele preparou que pertence a você O seu nome estará ligado na mesa da presença A mesa da aliança com Jeová Jiré E aí E aí